Em 1957, e por tudo que pareça, a ilha permanece extremamente atual, é como se tivesse sido escrita semana passada, se chamava... Desordem! Desenvolve no presídio, imagens da televisão, mas uma briga de torcidas, acaba tudo em confusão. A multidão enfurecida, afirmou os carros da polícia, os presos fogem do controle, mas que loucura esta nação! Na manhã dá o suicídio, querendo andar a contra-mão, vai, vai! Quem quer, qualquer homem, quem quer, se abençoe! Quem quer, qualquer homem, quem quer, se abençoe! Não precisa de uma justiça, nem contém das próprias mãos, população enlouquecida, com um sinal de sabedoria. Não sei se tudo vai arrepender, com uma riqueza amável, o que mais pode acontecer, num país forte miserável. Quem quer, qualquer homem, quem quer, se abençoe! 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 É seu dever manter a ordem É seu dever de cidadão Mas o dia é criar exato Quem é que diz o que é ou não São sempre os mesmos governantes Os mesmos que lucraram antes Os cidadãos fazem greve Porque ninguém é assustado Pois tudo tem que virar outro Agora a máquina de estado Vai, vai, quem quer Manter a ordem Quem quer Vinar os homens Quem quer Manter a ordem Quem quer Vinar os homens Quem quer Manter a ordem Quem quer Vinar os homens Quem quer Manter a ordem Quem quer Vinar os homens Oh, 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 no, 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 Obrigado.